Oi pessoal, eu não ia nem mostrar esse replante porque eu já replantei brácia aqui, mas aí eu tava replantando e falei, eu vou mostrar, porque no que eu tirei do vaso, gente, eu quero mostrar pra vocês, olha o que é raiz, olha o quanto ela estava precisando ser replantada, ela está enorme, ela está uma torceira muito grande, né, e eu fiquei enrolando pra replantar ela. Tem até uma, olha que judiação, olha que ela tá indo pra dentro, tá vendo? Olha, que dó, olha isso. Então, esse é um caso que precisa muito de replante, gente, urgente, tá? Agora eu vou ver se eu coloco num vaso maior ou se eu vou ter que dividir, e tô achando que eu vou ter que dividir, porque é muito grande, né? Ela quase não tem mais substrato, olha isso, tá? Então, agora eu vou replantar ela e já mostro pra vocês ela. Eu tô muito na dúvida do que que eu faço com ela, gente, porque olha o tamanho. Então, é... Vai ser legal mostrar esse vídeo, porque às vezes a gente mostra num replante de umas pequenas, né, que são fáceis de replantar e nem todas são fáceis de replantar. Essa daqui, eu posso, é... Dividir ela em várias mudas ou só no meio. Só que pra dividir as raízes de lá, estão indo pra cá, e as daqui estão indo pra lá. Pra eu fazer isso, eu vou arrebentar muito elas. elas estão muito entrelaçadas entre elas. Por outro lado, eu vou precisar de um vaso muito grande. Eu tô sem vaso grande aqui em casa, o maior que eu tenho é este daqui, e eu vou tentar por nesse, sem dividir. Porque eu acho que se eu tentar tirar o substrato daqui de dentro, vai diminuir esse bolo um pouco de coisas aqui. Então, vamos ver o que nós vamos fazer aqui, né, gente? Vamos tentar. Olha, porque é mais substrato mesmo, e não tanta raiz, tá? Então, eu vou tentar tirar tudo daqui, não é nem substrato, é pedrinha só. Substrato mesmo, nem tem, gente. Vai ficar lindo se deixar uma toceirana grande, né? Olha, ela tem muita raiz, muita mesmo. Então, eu posso tirar um pouquinho, que não vai ter problema não, porque olha aqui em cima, olha que é raiz nova. Tá vendo aqui? É muita raiz. Só essa daqui já resolvia. Então, eu vou cortar essa aqui de baixo, porque é muita raiz, tá? Com uma tesoura bem esterilizada, vem aqui embaixo, ó, e corta. Ideal é não cortar, né? Mas aqui, nesse caso, não vai ter jeito. E aí, eu vou ver. Porque ela tá tão grudada, gente, tão grudada, que eu não consigo soltar ela. Se eu conseguisse soltar, mas eu não consigo soltar. Tem umas raízes podres, ó. Então, eu vou arrancar essas que estão podres. Olha, isso aqui tudo é raiz podre. Ó. Lembra que eu falo pra vocês que esse aqui, isso aqui é ovelame, isso aqui é a raiz, né? E quando a gente faz assim, ó, e sai na nossa mão, ó, é porque tá podre, tá? Quando fica só ela assim, é porque já tá podre. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vou arrancar tudo isso e já volto aqui com vocês, porque esse é um processo demorado. Você vai escolhendo, vai pegando essas que estão sem, tá vendo? Olha. As mais escuras. E vai cortando. Não vai cortar essas daqui, tá vendo? Olha. Essas não, tá? É as de baixo mesmo. E as mais escuras. Olha, é... Eu limpei bastante as raízes, tá? Tirei bastante, porque ela tava com muita, muita raiz. Não ia caber no vaso. Olha, é... Resolvi plantar ela inteira mesmo. Cortei bastante as raízes dela, porque ela tava muito grande, não cabia no vaso, tá? E ela tem bastante raiz. Pra dividir, ia ficar muito difícil, tá? É... Eu coloquei aqui, já tinha um pouquinho de substrato. O meu substrato é a base de casca de pinos, carvão, chips de coco, né? Vou colocar ela. Vai ficar linda uma toceirona, né, gente? Olha que bonito que fica. Eu gosto muito quando ela fica bem grande, sabe? E aí, é... Dá bastante hastes, bastante flores, no mesmo vaso. É... Mas porque eu também não tenho espaço, né? Pra pôr tanto vaso repetido desse jeito. Agora eu venho com mais substrato e vou colocando, tá? E ajeitando ela pra que ela fique firme no vaso. Porque a orquídea não pode ficar... É... Solta no vaso. Ela tem que tá bem presa, bem firme. Porque se ela não tiver, ela não se enraiza. Se não se enraizar, ela não vai se desenvolver, tá? Eu venho por toda a volta e faço isso no vaso todo. Ela sai brotos pra todos os lados, gente. Então, essa daqui não tem frente e traseira, não. A gente até tenta, mas ela sai pra todos os lados. É lógico que ela tá saindo mais pro lado do que estava virada para o sol, para o nascer do sol, né? Porque orquídeas gostam de... Gostam não, elas nascem pro nascer do sol, brotação, defloração, tudo é virada pro nascer do sol. É, prontinho. Olha, ela já ficou firme. Se ela não tivesse ficado firme, ou eu prendo com palito de churrasco, né? Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Ou amarro no gancho. Agora eu vou pôr gancho e já vou pendurar. Eu vou aproveitar e vou replantar essa daqui também. Então, essa aqui já ficou de molho, tá? E aí eu venho, dou uma empurradinha. Essa aqui eu vou dar uma boa de uma limpada nela. Tirar tudo isso daqui, olha. São palinhas. Essas palinhas é necessário tirar, porque aqui fica escondido coxonilha, bichinhos, tá? Isso daqui, eles ficam protegendo as hastes florais. Depois não tem mais ferventia. A gente tira tudo. Então, eu vou dar uma boa de uma limpada nela. Mesmo processo. É igualzinho. Colocar no vaso e colocar o substrato, tá? Prontinho. Elas ficaram prontas. Olha, foi o mesmo processo, tá? Coloquei as cascas de pinos aqui. Fui colocando bem. Coloquei um pouquinho de esfagno, tá? Porque aqui, no inverno, fica bem seca a umidade do ar. E essa gosta de muita umidade. Então, eu coloquei um pouquinho de esfagno aqui por cima, tá? Essa daqui é uma Dendrópulo Magno. Muito linda, de flores pequenininhas, mas de muitas hastes florais, tá? Eu vou deixar a floração dela. Mas ela gosta de bastante umidade, um sombreamento de 50%. Ela é lindíssima. Eu vou pendurar lá e vou mostrar pra vocês, tá? E a brácia também ficou pronta. Olha que coisa mais linda. Deixa eu tentar mostrar direito ela. Olha que lindeza que ficou esta planta. Pessoal, vou pedir pra me deixar um like, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. A você que é inscrito, que tá sempre aqui comentando, meu muito obrigada, tá? Me sigam lá no Instagram também. Lá eu posto o meu jardim e flores. Eu vou pendurar lá no Orquidário e vou mostrar pra vocês como é que elas ficaram, tá? Olha que toceirona linda que ficou, gente. Essa orquídea é muito linda. E ela dá muitas hastes florais. É maravilhosa ela. Vou deixar um vídeo aí mostrando pra vocês, tá bom? E essa daqui. Que também é um espetáculo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau! Tchau!